Fala galera, tranquilidade, seja bem-vindo aqui no canal. Hoje, trago pra vocês Splatoon 2 para o Nintendo Switch. Galera, eu tô jogando no Controle Pro do Nintendo Switch. E eu acabei de jogar o tutorial, desculpe não ter gravado antes, começado a live antes, mas eu tava aqui meio que testando a jogabilidade do jogo. Vamos ter que apertar o ZL e ZR. E aqui iniciamos. Galera, se puder deixar o gostei, eu agradeço. Vai estar ajudando aí o canal. Funcionou, o que eu queria fazer. Apertando o X nós vamos entrar no menu, no caso. Aqui temos opções diferentes. Escolher armas. Vamos pro lobby. Aê, já achou três outras pessoas pro meu time. Então, quatro contra quatro. Na arena, ali tá mostrando onde a gente vai jogar. Quem é do nosso time? O meu nível, tô no nível 11 ainda, não joguei tanto assim Splatoon. Mas eu já joguei um pouco, treinei um pouco antes, né? Antes de fazer a live. Aê. O cara tá no nível 29, cara. Mas temos o nível 10 ali também contra a gente. Vamos ver qual vai ser. Então, galera, no Splatoon 2, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pintar tudo quanto é local. Pra no final a gente ter bastante pontos. Quem pintar mais no final, a fase, assim, no caso ganha. Lembrando que é um jogo online. Se você não tiver conexão com a internet, não tem como jogar. E é um jogo bem divertido, cara. Eu gosto muito de jogar Splatoon 2. Assim, eu gostava... Pra ser sincero, eu gostava mais do Splatoon 1. Pra ser sincero. Por que do Splatoon 1? Porque no Splatoon 1 você pode jogar com pessoas próximas de você, no caso. Pra 2. Aqui a gente só pode jogar online. Se você quiser jogar com um convidado, por exemplo, da sua casa. Não vai dar pra jogar Tomolio Especial na cabeça. Porque não dá pra jogar pra 2. Talvez eles habilitam essa função mais tarde. Pode se aproximar de mim, que ela tem uma arma que se aproxima. Já era... Eita, tomei um tecão, mas não morrei. Deixa eu ficar aqui atrás, aqui embaixo. Pra ele não me ver. É um jogo bem divertido, cara. É bem divertido de jogar mesmo. Eu gosto muito de jogar esse jogo. E... Tem um cara verde lá no meio, ó. E aqui em cima também. O time deles tá forte, cara. Deixa eu ver se eu atinjo ele daqui. Dá pra atingir. Fugiu, olha lá. Ah... Vem, 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 vem. Se ele vier, eu acho que eu morro, hein. Cai em cima de mim. Tem aquela arma que chegar próximo já era. Vou lá nele. Não vai nem esperar, tu vai ver. Aqui, ó. Toma, mané. Matei. Vou pegar a tinta e entrar nessa arma. Ih, caí. Caramba. Era isso que eu queria fazer. Até agora eu tô indo bem, cara. Acho eu, né. Eu morri. Tem alguém atirando em mim. É aquele cara lá na arma de novo. Ele tá me vendo. Sai de mim. Nossa, morri. Que boa. Vamos ver aqui. Apertando o X, a gente pode selecionar um local pra gente se teleportar. No caso, onde tem um amigo próximo. Acabei de apertar, mas acho que esse meu amigo acabou de morrer. E eu também. Não foi uma boa ideia. Mas assim, você também pode não apertar o X, no caso que eu fiz agora. E continuar o jogo. Tranquilamente. No caso, assim, do início, né. As vezes é mais seguro. Porque você não sabe o que tá rolando, onde tá aquele cara. No momento. Nossa, tomei mais um tiro. Esses caras são bons. São tão... Assim, também... Deu pra ver o nível deles no início, né. 22, 29. Só cara bem alto mesmo. Experiente no jogo, no caso. Porque o meu nível é a 11 ainda. Mesmo assim, eu tenho meio que um pouco de experiência do Splatoon 1. E aqui, tá acabando. Vamos ver quem vai ganhar. A gente tem que pintar a fase toda pra poder ganhar no final. Deixa eu pintar esses cantinhos aqui. Aí, vamos ver qual é. Eu acho que a gente ganhou, hein. Ah, moleque. Eu acho que a fase tá mais pintada de roxo. Ganhamos. 54,5%. De boa. Deixa eu ver quantos pontos eu fiz. Em qual colocação eu fiquei. Em primeiro lugar. 1.925 pontos. De boa. Joguei bem. Vamos dizer assim, no caso, né. Galera, se puder deixar um gostei aí, eu agradeço. Vai estar nos ajudando aí o canal. O canal está em fase de crescimento. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Tem bastante jogos de gameplay. E essa parada. Eu vou jogar mais uma vez. Não vou finalizar por aqui, não. Vamos jogar mais, Platão. Porque esse jogo é muito divertido, cara. Podemos escolher no canal. No caso, roupas diferentes pra poder jogar também, né. Temos um shopping, uma loja. Onde podemos comprar armas. E roupas. Tem armas que faz bem mais dano. Próximo. Que nem aquela arma que vai pintando assim o chão. Que nem aquele cara tinha. Aquela arma, se ele se aproximar de mim, ele faz um dano bastante. Assim, ele me mata na hora. Próximo, no caso. Agora, de distante, ele sofre. Se eu correr dele e ficar só atirando no coco dele, ele sofre. Coitado. Então, existe vários tipos de armas diferentes que você pode ir jogando. E experimentando também. Eu me dei muito bem com essa arma. Por isso que eu deixei essa arma. No caso, o equipamento que eu tô agora, eu... Assim. Tá bom. Tamo ganhando, né. Eu tenho que reclamar. Caraca, 33 agora. Vamos ver qual é dessa. Zews. Tem Zews no nosso time. Já ganhamos. DJ Max. Galera, novamente, se puder deixar um gostei aí, eu agradeço. Espero que você esteja gostando do vídeo. Que a intenção é essa. Tô fazendo um vídeo pra vocês. Tomara que a qualidade esteja boa também. Lembrando que... Eu prefiro criar vídeo, cara. O porquê que eu prefiro criar vídeo do que fazer lá. É porque eu posso gravar em 4K. E tomei uma granada. Quase. Eu posso gravar o vídeo em 4K. No caso, uma qualidade melhor, maior. Do que quando eu faço live. Porque quando a gente faz live. Depende muito da sua conexão na internet, cara. E minha conexão não é tão boa assim. Tem um verde aqui. Tomou. Minha conexão não é tão boa assim pra poder criar live. Eu já vou pedindo desculpa aí. Caso a qualidade não esteja tão boa assim. Mesmo assim, o que importa é a intenção. Eu quero fazer um conteúdo bom pra vocês. Então, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Vamos aqui pintando o chão, parceiro. Caraca, tomei nas costas, cara. Você é traíra. Você me dá tiro nas costas. Tiro de tinta. Mas é tiro. Vamos que vamos. Eu não vou fazer teleporte, não. Os caras parecem estar jogando meio que estrategicamente, tá ligado? Eles não batem de frente, mas eles ficam só de longe. Olha lá. Vendo onde a gente tá e atirando. Os caras são espertos. Eles são fortes. E aqui? Tinha um cara aqui escondido, cara. Tu viu essa? Os caras são bons. Eles estão fazendo estratégia mesmo, como eu disse antes. Vou subir também. Morreu. Mordeu os dois. Caraca, tudo verde, mané. Não gostei dessa, não. Calma aí. Qual foi? Qual foi, time? Ajuda aí, time. Vou ficar nessa agora. Vamos pintar a fase toda. O bagulho aqui é roxo, parceiro. Mais um cara aqui, ó. Lá em cima de novo. Eles querem porque querem dominar essa torre. Vamos subir? Vamos tomar essa torre. Cadê ele? Ih! Atirou em mim. Ih! Tomei, cara. Ele veio atrás de mim. Esse agente aí, 77, eu conheço ele de algum outro jogo. O cara é bom. Não sei se foi agente 77 ou agente, 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 não sei qual foi o número. Sei que era agente, que eu joguei uma vez contra. Olha lá, aquele dali usou o especial, ele fica meio que flutuando. Tô sem especial, cara. Eu queria usar o especial, agora não funcionou. Infelizmente. Quanto tempo ainda temos? Caraca, o bagulho tá doido aqui, mano. Pra gente. Tá ficando complicado. Especial. Nossa, eu usei o especial e morri. Já perdemos essa. Os caras tão bons mesmo. Mas de boa. Nossa, tomamos no coco agora, nessa vez, ó. Tudo verde, florescente. De boa, galera. Eu vou finalizar o vídeo daqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa live. Qualquer coisa é só comentar. Compartilha o vídeo. Pro que o canal cresça e outras pessoas possam assistir e ver qual é esse jogo. Caso a pessoa esteja em dúvida em comprar ou não. É um jogo bem divertido mesmo. Então, essa parada. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.